Boa tarde a todos que estão aqui no terminal. Meu nome é Wender Silva. E eu estou sempre fazendo esse trabalho, pregando aqui nas praças do Imbuguaçu, trazendo a Palavra de Deus a muitas pessoas que não têm tempo de ir à igreja. Porque muitas pessoas têm bastante ocupação nos seus dias e não conseguem ir até uma igreja. E a igreja não é as quatro paredes. O apóstolo Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita no coração do ser humano. E o ser humano é a própria igreja. Mas muitas pessoas não têm tempo de se reunir com a igreja. E eu venho aqui nessa tarde trazer para você, na forma de igreja, a Palavra de Deus. Estou vendo essa tarde dizer para muitos corações, muitas pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus. Há muita gente que está muito afastada de Deus. Há muitas pessoas que estão afastadas, tão afastadas de Deus, que quando nós falamos no nome de Deus, causa estranheza. Há pessoas que estão tão distantes de Deus, que quando uma pessoa começa a falar o nome de Cristo, é estranho. Porque as pessoas estão afastadas de Deus. Eu quero trazer uma palavra para você aqui hoje, no livro de Isaías, no capítulo 60, está escrito assim, o profeta. Isaías disse assim, levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aí talvez você pode perguntar, mas levantar de onde? Levantar de que? O profeta Isaías estava convidando a nação a levantar dos vícios. Porque quando você usa o vício, você está curvando-se ao vício. Quando você usa qualquer droga, o álcool, o cigarro, qualquer espécie de vício, você está se curvando a esse vício. E o ser humano não foi feito para ser viciado. A Bíblia disse assim, os viciados não herdarão o reino de Deus. Deus não construiu um homem para estar viciado no cigarro. Deus não construiu um homem para viciar na cocaína. Nem na maconha e nem no álcool. A Bíblia garante que os viciados não herdarão o reino de Deus. E o profeta Isaías, ele disse para a nação dele, levanta-te e resplandeça. Mas levantado aonde, profeta? Levantado as suas vidas erradas. Levantado o aprostamento do pecado. O ser humano hoje em dia, no século 2021, o ser humano está tão enfiado no pecado, que é estranho ouvir falar de Deus. O ser humano está tão atolado no pecado, no nosso século, na nossa geração, que ele só entende de futebol, só entende do carnaval. Se perguntar aqui, os 22 jogadores do time, todo mundo aqui conhece. Mas o ser humano não conhece os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Se perguntar aqui qual é o nome de todos os políticos da sua pancada, todos aqui sabem. Mas não conhece os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Aqueles que estão escritos na Bíblia Sagrada. Aqueles que foram assassinados para que este livro aqui chegasse até as nossas mãos. E hoje poucos seres humanos têm conhecimento desse livro sagrado. Amigo, Jesus Cristo disse assim, Finde a mim todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas oprimido de quem? A gente não tem como se afetar. Mas oprimido de que? Oprimido da vida errada. Há tantas pessoas, meu amigo e minha amiga aqui nessa tarde. Há tantas pessoas que vivem tão oprimidos na vida errada, que ele acha que é uma depressão. Mas são espíritos malignos que pesam na sua consciência as coisas erradas que você vem fazendo. E às vezes as pessoas enchem o consultório de um psicólogo, expõem a sua vida toda diante de um psicólogo, mas não expõem a sua vida diante de Jesus Cristo. Nessa tarde eu te apresento um Jesus que ele quer transformar a sua vida. Nessa tarde eu te apresento um Jesus Cristo que ele quer recuperar a sua vida. Por isso que Jesus disse, vinte amigos que estais cansados. Há muitas pessoas que estão cansados, andam sobrecarregados, e da vez você mesmo não sabe qual é o cansaço. Mas esse cansaço é espiritual. Esse cansaço que você carrega querendo desistir da vida, querendo desistir de tudo. Há muitos jovens na nossa geração que estão suicidando. E isso não é somente consequência da vida. Isso é consequência do pecado. Isso é consequência da distância de Deus. Muitas pessoas estão dando cabo às suas vidas precocemente. A única pessoa que pode tirar a vida é aquela de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio nessa terra, ele passou por essa terra, e ele sofreu para que eu e você estivéssemos vida, e vida com a financia. É estranho ouvir uma pessoa falar de Deus, mas às vezes não é estranho uma pessoa gritar o nome do seu time de futebol. A nossa geração está afastada de Deus. Eu venho trazer você aqui hoje a consciência da nossa geração. A nossa geração enaltece o homem, mas não enaltece Deus. Jesus Cristo, meu amigo, ele veio nessa terra, ele nasceu nessa terra, ele viveu nessa terra. Jesus Cristo, meu amigo, ele carregou uma cruz de madeira. Nenhum jogador de futebol carrega uma cruz de madeira por você. Nenhum funkeiro carrega uma cruz de madeira por você. O funkeiro, ele tem o nariz cheio de cocaína, porque você sustenta isso. Ele não carrega um sofrimento por você. É ao contrário, é você que leva alegria para o funkeiro. Você levando dinheiro para sustentar os vícios dele. Mas Jesus Cristo esteve aqui nessa terra. Ele deu a vida dele voluntariamente pela sua vida, meu amigo. Jesus Cristo, ele nos tirou da condenação do inferno de graça, sem cobrar nada, sem cobrar imposto, sem cobrar entrada, sem cobrar ingressos, sem cobrar nada de você. Mas muitos aqui nessa tarde sabem da conta bancária do jogador de futebol, quantos milhões ele ganha. Mas você não sabe o motivo de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Muitas pessoas aqui conhecem o histórico, conhecem a vida de muitas pessoas aqui na terra. Mas se perguntar para você qual é o processo de Cristo, você não sabe dizer. Se perguntar para muitas pessoas aqui nesse terminal, quantos espinhos tinha naquela coroa que cravaram na cabeça de Jesus. Há muitos aqui não sabem. Há muitos aqui não sabem. Se perguntar para muitos aqui, quantos eram os apóstolos de Jesus. Talvez muitos não sabem. Mas conhecem todo o elenco do time de futebol. Mas conhecem todo o elenco de uma novela. Meu amigo, eu trago você aqui nessa tarde a consciência, a distância que você está de Deus. Mas Deus disse, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outro. Não é porque você fala o nome de Deus que Ele está perto de você, que não está não. A Bíblia garante que tem pessoas que tomam o nome de Deus em vão. Há muitas pessoas que falam assim, ah graças a Deus. Não é porque você fala essa palavra que Deus está próximo de você não. A Bíblia diz que muitos tomam o nome de Deus em vão. E Deus Ele falou, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Se Deus falou essa frase, é porque homens e mulheres estão distante de Deus. E Jesus Cristo Ele fez um convite, Ele falou, vinde a mim todos que estão descansados. Se Jesus fez esse convite, é porque homens e mulheres estão afastados da presença de Jesus. Porque senão Ele não faria esse convite. Vinde a mim os que estão descansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Meu amigo, homem e mulher aqui nessa tarde, Deus não me trouxe aqui por um acaso não. Pelo menos uma pessoa aqui precisa do alívio de Jesus. Pelo menos uma pessoa aqui deve ter problema na família, deve ter problema de drogas, de álcool, de alguma situação. Deus Ele não faz nada por um acaso. Deus me traz aqui para te dizer para você que há esperança para a sua família. Há esperança para a sua vida. Basta você entregar o seu coração a Jesus. Basta você vir a Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estão descansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu junto e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. E nesta tarde Jesus te faz um convite. Vinde a mim os que estão descansados. Jesus, eu lhe faz um convite para a sua vida. Vinde a mim, porque eu quero refrigerar, eu quero descansar a sua alma. E nesta tarde, meu querido Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua história. Jesus vai mudar o seu convite de hoje. O fardo do mundo é um fardo colorido. O fardo do mundo é o álcool. E nós sabemos que o fim do álcool é uma clínica. E aonde a sua família vai gastar dinheiro com você. O fardo do mundo é a cocaína. Mas você sabe que milhares de pessoas estão morrendo por causa dela. E Jesus Cristo não assassina ninguém. Jesus Cristo não falta dor a ninguém. Jesus Cristo não falta tristeza a ninguém. O fardo do mundo é a tristeza, é a angústia. O fardo de Jesus Cristo é alegria. O fardo de Jesus é leve. Tomai sobre vós o meu junto e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O fardo da cocaína é pesado, amiga. Ela te faz sofrer, ela te faz doente. O fardo da cerveja é pesado, amiga. Embora ela é bonita dentro de um copo, mas nós vemos todos os dias pessoas mortas por causa do álcool. Ou seja, o mundo que você está vivendo é um mundo triste, um mundo caótico, um mundo que está ruindo. Mas o mundo de Jesus Cristo é vida e vida com abundância. A pessoa de Jesus Cristo é aquele que liberta o homem do cativeiro, da droga, do álcool, do cigarro. Seja qual for o seu problema, Deus é maior do que qualquer situação. Você ainda vive esse problema. Você vive o vício na sua família. Você vive o problema na sua casa. É porque você ainda não entregou o seu caminho e não entregou a sua vida a Jesus. Quando nós entregamos nosso caminho, a nossa vida na mão de Jesus, Ele cuida de nós. Está escrito em Salmos, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Se você entregar o seu caminho e a sua vida ao Senhor, jovem, Deus vai te ajudar em tudo o que você for fazer. As coisas para você não dão certo porque você luta com o seu braço próprio. É porque você tem que lutar com as suas próprias forças. Mas aquele que entrega o seu caminho ao Senhor Jesus, Ele tem o apoio de Deus. Ah, eu tenho Deus negativo. Ter Deus tem que entregar a vida para Ele. Se você tivesse Deus, Ele não faria o convite, vinde a mim. A pessoa que tem Deus, Ele não precisa desse convite. Ah, eu acordo todo dia, eu tenho Deus negativo. Ele disse, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Chegar-se a Deus, é entregar-se a Deus, é viver de acordo com a palavra do Senhor Deus. E uma das coisas que Deus pede do ser humano é que Ele não seja viciado. É que Ele não seja mentiroso. É que Ele não seja idólatra. Mas a nossa humanidade anda idolatrada pelo futebol. A nossa humanidade anda idolatrada pelo ronqueiro. A nossa humanidade anda idolatrada pelo funqueiro. Não consegue ver o funqueiro famoso e já quer abraçá-lo, beijá-lo e fazer de tudo com ele. É a idolatria com Deus, Ele disse que abomina. Chegai-vos a Deus. Chegai-vos àquele que te deu a vida, meu amigo. Chegai-vos àquele que sofreu na cruz pela sua vida. O que eu acho interessante na nossa atualidade é que se uma pessoa comprar a minha briga por causa de cocaína, eu fico grato a essa pessoa. Se alguém comprar a minha briga por causa da minha esposa, eu fico grato a essa pessoa. Mas Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, poucos seres humanos sabem o porquê. Pouca gente entende o porquê Jesus morreu na cruz do Calvário. E não é grato a isso. O feriado de Tiradentes está chegando. Se eu perguntar aqui, todo mundo sabe porquê Tiradentes morreu. Mas poucas pessoas sabem o motivo de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. As pessoas lembram que esse Jesus é só na sexta-feira da paixão. Meu amigo, Jesus não é Jesus só de um dia, não. Jesus não é Jesus só de uma sexta-feira de paixão, não. Jesus, Ele é Jesus todos os dias. Muita gente fica com o rosto triste, aquebrantado na sexta-feira. Com o rosto penalizado na sexta-feira. Mas depois volta as suas práticas pecaminosas. Meu amigo, Jesus, Ele é Jesus de todos os dias. Jesus, Ele é Jesus de todos os dias. Não é só da sexta-feira da paixão, não, meu amigo. O seu futebol, Ele é futebol de todos os dias, não é verdade? O seu artista predileto, Ele é seu artista de todos os dias, não é verdade? Pois Jesus Cristo, Ele quer ser o seu salvador de todos os dias também. Jesus Cristo, Ele quer ser o seu Deus, o seu amigo, todos os dias também. Jesus Cristo quer estar com você todos os dias também. Mas o que é preciso eu fazer para isso? É preciso largar o pecado, a vida pecaminosa. É preciso voltar-se a Deus e conhecer o verdadeiro Deus. Falar o nome de Deus não significa conhecer. Eu posso falar o nome de um artista aqui e eu nunca conheço ele. Falar o nome de alguém não significa conhecer, amigo. Conhecer Deus é viver os preceitos de Deus. Conhecer Deus é entender qual é a vontade de Deus. O porquê de Jesus Cristo. Pra que Jesus Cristo. Qual é o motivo da cruz do Calvário. Jesus Cristo não é só Jesus do cinema, aquele que meu Kipso apresentou. Jesus Cristo não é só de um dia, Ele é de 366 dias. Porque até o ano de sexto, que tem um dia a mais, Jesus Cristo está presente. Jesus é a solução do seu problema, amigo. Talvez você pode me ignorar, ignorar a palavra de Deus aqui nessa tarde. Mas o Espírito Santo sabe que você precisa de Deus. E você também sabe, a sua casa sabe que precisa de Deus. Porque a cocaína está destruindo a sua família. O álcool está destruindo, a maconha está destruindo. O álcool está destruindo a sua família. Talvez você pode ignorar essa palavra. E ignorar a minha pessoa. Mas a sua vida sabe. O seu interior sabe que você precisa de alguém muito mais forte do que aquilo que você tem procurado. Nessa tarde, meu amigo, o Espírito Santo, Ele quer mudar a sua vida. O Espírito Santo, Ele te dá uma oportunidade. Jesus Cristo te dá uma oportunidade de você ter uma alegria profunda. De você ter uma alegria permanente. Porque a alegria da cocaína, ela dura 10 minutos. E depois ela te traz tristeza. O futebol dura 90 minutos. Mas depois você é a mesma pessoa triste. O cantor funkeiro, Ele te faz alegria por uma hora de show. Mas quando você sai dali, os seus problemas estão sob os seus ombros. A sua vida triste continua. A sua angústia continua. Mas eu te garanto que se você entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus, Ele te ajuda a carregar todos os seus problemas. Porque Ele é Deus, Criador dos céus e da terra. O Jesus que carregou uma coroa de espinho com 72 espinhos na cabeça dEle. Ele morreu. Ele ressuscitou para garantir ao nosso ser humano que Ele é capaz de te ajudar em qualquer situação. Jesus venceu a morte, amigo. Ele vence qualquer coisa pela sua vida. Basta você confiar a sua vida nas mãos desse Senhor Jesus. O problema é que nós confiamos no traficante. O problema da nossa humanidade é que confiamos no político. O problema da nossa humanidade é confiar no homem. Jeremias, o profeta Jeremias está escrito aqui nesse livro. Parai de confiar no homem cujo fôlego está no seu nariz. Porque se faltar o fôlego no nariz desse homem, ele morre e você fica ao léu. Você fica sozinho, meu amigo. Confiai naquele que venceu a morte. Porque ele tem poder para estar com você a todos os momentos da sua vida. O nosso problema é confiar no homem. O nosso problema é que quando temos um problema, nós corremos ao psicólogo. Quando temos um problema, corremos à clínica. Quando temos um problema, nós corremos ao amigo que é matador. Corremos ao amigo que é assassino para resolver os nossos problemas. Jesus Cristo, ele quer resolver o seu problema. Faça você entregar os seus caminhos para ele. Eu te apresento... Eu te apresento um Jesus Cristo que é maior do que o traficante. Eu te apresento um Jesus que é maior do que qualquer psicólogo. Eu te apresento um Jesus Cristo que é maior do que o traficante. Eu te apresento um Jesus Cristo que é maior do que o traficante. Jesus Cristo meu amigo Ele é maior do que o psicólogo Jesus é maior do que a clínica Que você procura para restaurar O seu amigo e o seu irmão Jesus Cristo ele é maior do que qualquer um O problema da nossa humanidade É que quando Jesus estava no julgamento Estava um homem inocente Nunca pecou Estava um homem ali inocente E Pilatos perguntou assim Vocês querem que eu solto Jesus de Nazaré Ou Barrabás Eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui Não conhece a história de Barrabás Eu tenho absoluta certeza Que a maioria aqui não sabe nem quem é Barrabás Mas quando Jesus estava ali Para ser condenado a morte Pilatos perguntou Vocês querem que eu solto Jesus de Nazaré Ou Barrabás Sabe quem que as pessoas escolheram para ser solto Barrabás Sabe quem era Barrabás pessoal aqui do terminal Barrabás ele havia Estava preso Porque ele havia matado uma pessoa O mundo escolheu um assassino para ser o seu amigo O mundo escolheu Pilatos Deu o direito da humanidade escolher naquele dia Vocês querem quem? O Jesus de Nazaré Ou vocês querem Barrabás? Eles disseram Queremos Barrabás Crucifica Jesus de Nazaré Meu amigo Quando o homem Quando eles aqui escolheram Barrabás É porque a nossa humanidade Estava escolhendo a morte A nossa humanidade Estava escolhendo a dutéria A prostituição O vício Barrabás ele trazia tudo de ruim com ele E o homem condenou A humanidade condenou Jesus A morte de cruz Mas nessa tarde eu quero te apresentar Que esse Jesus ele morreu Mas ele ressuscitou Para trazer a você a liberdade Esse Jesus Cristo ele foi condenado por Pilatos E por todos que escolheram Barrabás Mas só que esse Jesus ele morreu Mas ele ressuscitou Barrabás morreu E Barrabás não ressuscitou O que ressuscitou foi Jesus Mesmo assim Jesus Cristo Ele está dando a você Uma oportunidade de arrependimento Talvez nessa tarde você tenha escolhido Uma vida de mentira Talvez você nessa tarde tenha escolhido Uma vida de álcool Talvez você tenha escolhido Uma vida de prostituição Talvez você tenha escolhido Uma vida de drogas Mas ainda há esperança por você Porque o Barrabás não ressuscitou O Barrabás não está enfiado na sepultura até hoje Mas Jesus Cristo ressuscitou É um sinal para dizer para você Eu ressuscitei E ainda te dou uma oportunidade Mesmo que você escolheu o caminho errado Mesmo que você escolheu a pessoa errada Jesus Cristo ressuscitou E ele disse Eis que todo o poder É pitado nos céus e na terra O poder foi entregue a Jesus O povo escolheram Barrabás Mas Barrabás não ressuscitou Pilatos perguntou Pilatos perguntou Vocês querem que crucifica Jesus ou Barrabás Não, a gente quer um assassino livre Pilatos A gente quer um mentiroso livre Prende esse inocente Mata ele E ele foi crucificado Jesus foi crucificado No lugar de um assassino O mundo hoje pessoal A humanidade está procurando sempre o errado A humanidade nossa A nossa televisão só mostra nojeira aos seus olhos E vocês não percebem A nossa música só tem coisa nojenta Mas vocês não percebem Os nossos artigos